Todo mundo tem eletrodoméstico básico em casa, né? Todo mundo tem alguns eletrodomésticos ou muitos. Geladeira, micro-ondas, liquidificador. Você sabe como conferir se eles são econômicos ou não? A Uliane Rodrigues vai contar pra gente agora. Na hora de comprar um eletrodoméstico, você observa somente o preço ou procura o que tem o selo de economia de energia. Eu vou pelo preço. Parece que os preços de cada uma loja. Agora energia. A energia eu não olho muito, não. É, apesar de ser antigo, tem gente que não se liga e nem pesquisa os equipamentos a partir do selo Procel, que orienta sobre a eficiência energética do aparelho e ajuda o consumidor a escolher a opção mais econômica. Eles gastam menos energia durante todo o seu uso. Então, o valor que você paga na hora que você compra, mesmo ele sendo um pouco mais caro do que aqueles que tem o selo B, C ou D, ele vai gerar benefícios pra você, vai gerar economia, porque ele vai gastar menos eletricidade. E quando a gente fala em eficiência energética, significa fazer mais com menos e manter a qualidade na função do equipamento. Além de economizar dinheiro, quando poupamos energia, a gente acaba contribuindo para o meio ambiente. Toda eletricidade que a gente utiliza, ela causa um impacto ambiental. Então, quando a gente consegue reduzir o consumo de energia, é bom para o consumidor, porque vai pagar uma conta de energia menor no final do mês. É bom para o Brasil, porque o Brasil vai ter mais energia para permitir um crescimento. E é bom para o mundo, porque aí você está reduzindo a emissão de gases de efeito estufa. E como fazer isso de forma consciente e constante? Além de comprar equipamentos que consomem menos, temos que repensar nossos hábitos do dia a dia. Segundo especialistas, tudo que esquenta ou esfria muito gasta bastante eletricidade. Ferro de passar, ar-condicionado, geladeira e o chuveiro elétrico, que utilizamos bem nessa época de frio. Malu é influenciadora digital e compartilha nas redes sociais sua rotina de economia dentro de casa. Entrei num quarto, saí, apaguei. Não tem ninguém usando a sala, apago. Então, eu já tenho esse hábito, essa rotina de desligar a lâmpada. Sempre que eu saio de um quarto para o outro, eu desligo. Falando em lâmpadas, o ideal é trocar as fluorescentes ou incandescentes por lâmpadas LED, que gastam até 10 vezes menos e iluminam a mesma coisa. Hábitos simples e que no fim do mês fazem muita diferença. É importantíssimo a gente economizar energia, porque faz um bem para a Universo e para todos nós. É uma questão de economia também nos nossos bolsos. Com certeza faz essa diferença, sim, na hora das contas. Com certeza faz essa diferença, sim, na hora das contas.